Diz que hoje tem muita festa em Brasília, por isso que eu tô amando vir pra esse lugar. O Tavi, olha só, olha que delícia, sabe? Você pode começar a dançar daqui a pouco, sabe? Eu falei pra Agnes que eu vou dançar e ela já me recriminou, como sempre. Dizendo que ia ser um absurdo o meu dançar. Ó, eu tô fazendo uma campanha, hashtag Agnes precisa dançar comigo, ou então você que tá me assistindo, vem dançar comigo. Não acredito não. Hein? Não acredito nele não, que é mentira. É? Ó, então gente, nós estamos aqui no Taji, tá? O Taji fica aqui em Brasília, tá? No setor de clubes, eu sou ao lado do porcão, antigo porcão. Olha que delícia, olha só, ó. Ó, ó. Ó que lugar bonito. Olha que lugar bonito, ó. Chocante. Direto do Taji, a gente transmitindo. Uma delícia, uma delícia. Vale a pena você vir aqui no Taji. Quando você vier, ó, procura o Catarina. Tá? É, vem a portada. É? Olha aí, ó. Ó, ó. Ó a promoção da outra vez. Ela vai, vai lá, ó. Olha aqui, ó. Tá promovendo aqui o uísque. É bom por ele? 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 Vem pra cá, vem pra cá que você vai curtir essa promoção. Tá? Valeu.